Salve, salve turma! Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Rocha por aqui. Nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. Então para ficar por dentro de tudo em primeira mão, vê se está inscrito, ativa o sininho das notificações para que você sempre seja avisado de quando houver uma transmissão por aqui. Claro, deixa o like para que o YouTube continue entregando o nosso conteúdo para mais pessoas. E também vou te fazer o convite para fazer parte do nosso canal do Telegram e também do nosso Projeto Ouro e das nossas salas de operação. O link está fixado na descrição. Se quiser fazer parte do Telegram é só escanear esse QR Code. Agora sim, vamos para o vídeo, mas rapidamente deixar a nossa advertência de responsabilidade e de dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, sempre faça o seu próprio estudo. Se você entender isso, a partir do momento em que nós estamos hoje, 4 de maio de 2023, talvez lá em 2025 esse vídeo seja recortado por alguém, talvez seja compartilhado em algum lugar. Daqui a 2, 3 anos, esse vídeo fará muito sentido para algumas pessoas. O mundo está passando por uma revolução e essa revolução, na vista dos negativistas, vai acabar com empregos, vai deixar famílias passando fome, vai... enfim. E aí a gente entra no universo de inteligência artificial, de automação e uma série de inovações que estão acontecendo com o mundo. Mas seja inteligente e para para refletir. A revolução industrial quase que acabou com o trabalho manufaturado. Ainda existe trabalho manufaturado, só que na época a revolução industrial veio e trouxe, de fato, como o nome já diz, uma verdadeira revolução para o trabalho manufaturado e muita gente ficou sem emprego. Agora há pouco tempo nós tivemos a revolução da internet. Quem se especializou em áreas da internet de uma maneira ramificada, que tem uma abrangência absurda, com certeza não perdeu emprego, se especializou e pôde até se tornar uma grande referência, dependendo da área que ela tenha escolhido. Estamos partindo para a terceira revolução dentro dessa internet, que chamamos de Web3. Se você aprender a se especializar dentro dessa área, seguramente, seguramente você se tornará em poucos anos uma gigantesca referência independente do setor que você escolha. Baseados nisso, então, nós precisamos entender as seguintes perspectivas. Primeiro, é um mercado ainda extremamente carente. Segundo, é um mercado que, além de extremamente carente, é basicamente dominado por programadores e a galera do mundo geek. A galera, não entendo isso como um insulto, mas é mais para nível didático. A galera mais nerd da coisa toda. Digamos que a plebe, os plebeus ainda não chegaram a entender-se que é o conceito Web3. Então, estamos muito no começo e eu estava dizendo, conversando com meu irmão Ricardo Mangueira, eu dizendo para ele, cara, a Web3 é algo tão minúsculo ainda para a revolução que ela vai causar, que hoje, qualquer pessoa que apenas tenha vontade, por mais incompetente que ela seja no sentido prático da coisa, ela pode ganhar um dinheiro absurdo. Eu estava vendo alguns empregos que estão pagando negócio na casa de 20, 30, 50 mil reais para funções que, vamos abrir aspas, são relativamente fáceis de serem aprendidas, que você não vai demandar por uma formação absurda. Precisa, óbvio, de alguns conceitos básicos de entendimento, por exemplo, de arquitetura computacional ou um bom desenvolvimento, bom desenvolvimento não, pelo menos um conhecimento pleno sobre questões de estrutura de marketing ou desenvolvimento de atendimento ao cliente barra estruturação de produtos, mas são coisas que são fáceis, relativamente fáceis de serem aprendidas e que estão pagando salários absurdamente altos. Com o passar do tempo e as inovações que acontecerão, por que a gente tem bons projetos cripto lançam seus tokens? É como se aquela startup, para ela não ter que ser listada na bolsa de valores, ela lançasse um token e aquele token vai servir de captação fiduciária, para ela captar recursos, para ela estruturar o melhor do seu projeto. Vai chegar um momento onde não vai ficar tão fácil assim, por uma série de coisas, regulamentação, evolução do mercado e um monte de demandas. E aí, naturalmente, esse mercado vai se expandir para outras áreas, como o profissionalismo dentro da própria Web3. E se você entender sobre isso a partir deste exato momento, você tem a chance de se tornar uma das grandes referências dentro de um mercado que está ainda apenas começando. A gente olha para o mercado cripto somente para comprar moedinha, vender moedinha, comprar moedinha, vender moedinha. Na prática, quando a gente passa a entender o Web3, isso é uma parada que ainda é... Deixa eu usar um termo aqui que fique legal. Cara, isso é minúsculo para o verdadeiro segmento que será a Web3. Não importa se você... Vou até pegar o caso da Salete. Salete, um salve aí para você, querida. Você mora no meu coração. A Salete é professora de escola. Eu acho que é de ensino médio, salvo engano. Professora de linguística, né, Salete? E a Salete poderia migrar de carreira. Eu não estou dizendo que ela vai migrar, mas se ela quisesse... Ah, Felipe, eu estou insatisfeita com o meu trabalho aqui porque eu ganho um pouco. Ela poderia migrar de carreira para, por exemplo, um formador... Ela se tornar uma formadora de produtos. Ela poderia se tornar uma... Fazer assessoria de experiência do usuário. Ela poderia fazer uma cacetada de coisas, de demandas que terão para dentro da Web3. Só que agora, o que é que a galera vai olhar? Para a narrativa negativa da coisa e dizer assim... Não, a inteligência artificial e toda essa parada evolutiva da Web3 vai acabar com os empregos porque vai ter muita automação. Daqui a pouco a gente vai ter Uber dirigindo sozinho, carretas que dirigem sozinha. E isso vai acabar com os empregos e uma cacetada de coisas. Os empregos, não é que eles acabam, eles evoluem. E a demanda, ela muda. Sempre precisaremos de pessoa na escala produtiva. Só que, do mesmo jeito que aconteceu na Revolução Industrial lá no século XVIII, aperfeiçoou-se no século XIX e aumentou no século XX, a gente teve uma mudança da forma produtiva. Eu pergunto, vocês acham que havia mais oportunidade de emprego antes da Revolução Industrial ou depois? Só que existe uma galera tapada e diz assim... Não, não quero mudar. Perdeu a Revolução. Então, lascou-se porque ficou preso no trabalho manufaturado e deixou de ver as oportunidades que surgiram por conta da Revolução Industrial. Quando chegou o advento da internet, Bill Gates falou lá na década de... Nos anos 2000, acho que não, acho que é 98 o ano, 96 o ano que ele fala. E ele diz o seguinte, já faz quase 30 anos a parada. E ele diz o seguinte, Em breve, ou você estará fazendo negócios pela internet ou você estará fora dos negócios. Prática, a realidade é que ele não era nenhum visionário. Ou, perdão, ele poderia ter sido taxado como um louco, mas na verdade é que ele era um visionário lá naquela época. E hoje é uma realidade. Se o seu negócio hoje não está na internet, se você não é um profissional, inclusive ligado ao mundo digital, você vai ficando de fora dos negócios ou precisa depender do Estado, por conta de um concurso público. Então, perceba que nós estamos vivendo em uma era de transformação. Essa transformação, você precisa fazer essa leitura previamente para que você possa se antecipar aos movimentos do mercado e se tornar referência nas próximas áreas que serão tendência dentro do mundo como um todo. Baseado nisso, eu separei cinco setores dentro do mundo cripto que vão se tornar grandes referências no passar dos próximos anos. E por que eu acredito nisso? Porque, como um processo evolutivo, a Web3 tende a trazer uma coisa que é muito sensacional. E aqui eu quero mandar um salve para Sabrina Olivo, uma das pessoas mais extraordinárias dentro do mundo cripto que eu tive a oportunidade de conhecer. Ela definiu o Web1, o Web2 e o Web3 de uma maneira simples, didática e extremamente eficaz. Web1, você só fazia ler. Eu era construtor de sites na Web1 e realmente construir sites na Web1 era muito fácil. Eu era Webdesigner. Bom, vem então a Web2, onde você pode interagir. Você, ao invés de somente ler, você agora pode ler e mandar mensagens. Você pode interagir com outras pessoas. E agora chega a Web3. Por que? A Web1 e a Web2 ficamos concentrados na mão dos grandes servidores. Nós dependemos da navegação centralizada passando por servidores do Google, do Facebook, das grandes big techs que estão apurando nossos dados. Em algum momento vai aparecer uma propaganda para você, ou antes ou depois desse vídeo, ou no meio desse vídeo, te oferecendo algum produto porque você foi rastreado digitalmente e esse produto está sendo oferecido para você. Quanto é que você está ganhando para ver essa propaganda? Nada. Vai chegar agora a Web3, onde você vai ser o proprietário de tudo. onde, para você ver propaganda, você vai receber. Onde, para você, por exemplo, gerar conteúdo, como, por exemplo, eu aqui, você vai receber pela propriedade do seu conteúdo. E tudo isso traz uma revolução como um todo. Então, dentro dessas perspectivas, se você se atualizar e entender esses movimentos, você terá a oportunidade de fazer muito dinheiro. Bom, para a galera que, então, quer se especializar dentro desse campo da Web3, eu vou te fazer um convite. Esteja aqui no nosso canal do Telegram, porque você vai ter a oportunidade de pegar conteúdos práticos e em primeira mão. A gente vai trazer diversos profissionais aqui, ligados a esse ramo, onde vão te ajudar a ter uma percepção sobre oportunidades de mercado, sobre inovações e tecnologias que estão surgindo, além da compra e venda de moedas. Eu sou trade. Inclusive, o que me fez pedir demissão do meu antigo emprego, CLT, foi graças a fazer trade, a fazer compra de moedas e depois vender essas moedas quando lucrava com elas. Mas, talvez você precise de um trabalho para gerar dinheiro para poder investir. E é importante que você se atualize. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa que assinou um programa de assinatura de uma empresa que diz assim, eu enterrei uma carteira privada aqui em Dubai e se você comprar as moedinhas que a gente vai falar aqui, você vai ficar milionário. Bote R$500 em tantas moedas e você vai ficar milionário. Bom, eu estava conversando com uma pessoa que assinou essa plataforma aí, que vocês já sabem qual é. Muito provavelmente você já saiba qual é. Talvez você já seja a assinante deles também. E aí, o que é que acontece? O dinheiro dela derreteu. Mas derreteu muito. Tudo bem, comprou em topo. Os caras estavam recomendando compra em topo. A grande questão aqui é pensarmos o seguinte. Primeiro ponto e observação absurdamente eficaz que nós precisamos fazer agora para o cenário do mercado. Comprar e vender moedas é bom. Mas entenda que você pode, imagine, faria muito sentido você ter que esperar, sei lá, duas corridas de alta para declarar a independência financeira. Eu disse a essa pessoa que dentro do mundo cripto você vai ter que investir por uma média de 6, talvez até 10 anos para construir um patrimônio relativamente gigantesco. Um patrimônio que declara a sua independência financeira. Onde você não precisa mais trabalhar. No mínimo, algo entre 6 a 10 anos se você for muito bom e disciplinado nos seus aportes. Mas imagina você receber um salário de 10, 15, 20 mil reais por uma função na qual existe uma demanda bem interessante. Cara, receber um salário de um ministro. 30 conto aí para fazer algumas coisas. Não vou dizer que são fáceis, mas algumas coisas que tem demanda. Imagina isso. É somente um reflexo. Se você quiser ficar por dentro dessas novidades, o primeiro convite é que você faça parte do nosso canal do Telegram. De coração, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já deixou o like se já está inscrito no nosso canal. É muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Se você tiver alguma recomendação ou alguma análise específica que você queira, manda aí através dos comentários. Também vou te fazer o convite para fazer parte do nosso Projeto Ouro e das nossas salas de operação. Onde os nossos alunos estão lucrando todos os dias, independente do movimento do mercado. Se o mercado vai para cima, se o mercado vai para baixo, a gente está junto lá fazendo dinheiro. Bom, no mais que o Papai do Céu abençoe demais os teus investimentos. Multiplique sobre a tua vida. Estamos juntos. É só o começo. E até o nosso próximo vídeo.